Abandonado por você Tenho tentado te esquecer No fim da tarde uma paixão No fim da noite uma ilusão No fim de tudo a solidão Apaixonado por você Tenho tentado não sofrer Lendo antigas poesias Indo em novas companhias E chorando por você Mas você não vem Nem leva com você Toda esta saudade Nem sei mais de mim Onde vou assim Fugindo da verdade Abandonado por você Apaixonado por você Sem outro porto ou outro carro Sobrevivendo aos temporais Esta paixão ainda me guia Abandonado por você Abandonado por você Apaixonado por você Eu vejo o vento te levar Mas tenho estrelas pra sonhar Então te espero todo dia Eu vejo o vento te levar Eu vejo o vento te levar Mas você não vem Nem leva com você Toda esta saudade Nem sei mais de mim Nem sei mais de mim Onde vou assim Fugindo da verdade Fugindo da verdade Abandonado por você Abandonado por você Apaixonado por você Eu vejo o vento te levar Sem outro porto ou outro carro Sobrevivendo aos temporais Esta paixão ainda me guia Abandonado por você Apaixonado por você Apaixonado por você Eu vejo o vento te levar Mas tenho estrelas pra sonhar Ainda te espero todo dia Ainda te espero todo dia Eu vejo o vento te levar Eu vejo o vento te levar